É muita água hein pessoal Muita água aqui danada Em todo canto, tá de barreira a barreira Como se diz aí Entrar aqui cobre Cobre né Cobriu né Desde 2011 que não colocava enchente desse tamanho né É isso daí pessoal Olha, muita água viu Rio Paraíba amanheceu Nessas condições na quinta-feira Quinta-feira 29 de fevereiro de 2024 E como dá para ver aí Os pé de agaroba que ficava Aqui tinha tudo pé de agaroba aqui né Nesse meio aqui Como fazia muito tempo que não colocava Uma enchente desse tamanho Aí que vai pegar Vai sair derrubando o outro né É um a um Aí pessoal limpou Aqui era tudo cheio Cheio de pé de agaroba viu E ela vai continuar levando né O senhor Antônio, você mora aqui? Moro aqui né O senhor Antônio, quando eu coloco um enchente desse Aparece muito peixe Vem muito peixe É peixe é vontade aí né Sai saindo de um lugar para outro É isso daí pessoal Olha onde estamos Estamos no sítio Picadas Abaixo da ponte que liga os municípios Ombuzeiro, Aroeira e Gado Bravo E essa riqueza o que? Dez de 2011 Que não colocava um enchente desse tamanho É se a gente não estiver muito enganado Aí acho que foi em 2011 mesmo A última enchente né Que foi De lá para cá não tem essas lembranças Que colocou Colocou água Mas um enchente desse tamanho Ainda não tinha colocado Pessoal Ali na frente tem um campinho de futebol Que ficava bem abaixo Bem acima O rio ficava bem abaixo O campo bem acima E está tomando viu Está tomando aí Você Aí Que peixinho é esse? Olha aí pessoal Aquela piabinha Guaru É de mão É piaba e guaru Pessoal Que maravilha O resultado da chuva De ontem Choveu por demais Na região de De Barra de Santana Boqueirão abaixo Choveu por demais E a galera passando Pessoal Todo mundo registrando Aí Porque é uma maravilha Eu confesso para você Que é uma riqueza aí Na nossa região E o bom Que toda essa água Está ficando Armazenada Já está chegando por lá No sul da Acauã Que está com 58% Da sua capacidade máxima 57% 56% Por aí E se continuar Esse volume de água Aí Três dias correndo Aí é para cá E ela estiver quase enchendo Viu Se cair mais uma chuvinha Né São Antônio Mas eu te falo uma coisa É Uma barragem Pegar uma água Dessa é muita coisa É muita água Né São Antônio É muita água Viu Pessoal Aquele abração Todo especial A vocês que nos assistem A gente vai estar registrando Durante o dia É vários pontos Que a gente vai estar passando Na tardezinha Principalmente na tardezinha É a partir das 4 horas A gente vai estar registrando E deixando para todos vocês Que nos assistem Esse é o polo do canal Não fique parado Como foi São Antônio Está passando peixe de maia Está né Quem vai entrar ali Para pegar peixe O peixe aproveita Esse período da água barrenta Para estar É Saindo de um lugar Para outro Ô São Antônio Você tinha muito capim Não Eu comia dente Comia dente né Era o gado comendo dente Mas nem esquenta né São Antônio Nem esquenta É isso daí pessoal É uma riqueza Viu Uma riqueza O que traz de riqueza Para a região Essas águas aí Além de limpar Limpar o rio Vai deixar aquela limpeza Porque tinha muito mato Viu pessoal Tinha Como no rio É sempre úmido É Não passa água O mato aproveita Para estar crescendo Aí os bascui Viu É isso daí Vem chegando por aí Aquela abração Todo especial Já vai seguindo E vamos embora